Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde à comunidade que nos acompanha. Hoje é a última sessão do ano e eu não poderia fazer de forma diferente que uma pequena retrospectiva. Eu quero agradecer a todos os colegas, quero agradecer à comunidade, a todos os servidores dessa casa. Quero agradecer a toda a minha equipe, que possibilita que a gente realize o nosso mandato. Mais um ano, um ano que foi um ano intenso, foi um ano complexo, foi um ano árduo, um ano de processo eleitoral. Mais um ano que nós mantemos a nossa característica. Característica de lutar pelas demandas dos 35 bairros da cidade, a característica de lutarmos, sobretudo, pelas bandeiras que nós acreditamos para conectar a sociedade de Blumenau com a sociedade do século XXI. Defendemos, nessa casa, uma responsabilidade muito grande, sendo uma voz muito presente em relação à inclusão das pessoas com deficiência, em relação às questões que envolvem sustentabilidade, proteção animal, desenvolvimento econômico, política de juventude. Foi um ano de muito aprendizado. Um ano que, particularmente, amadureci e amadureci muito, com várias dificuldades, vários obstáculos que tivemos. Os processos que acontecem na nossa vida, eu tenho a clareza de que são cíclicos. A vida é feita de vitórias e de derrotas, mas a vida é feita, sobretudo, da forma como a gente sabe lidar com elas. Com as derrotas e com as vitórias. Passamos por um processo eleitoral. Agradeço aqui aos 12.280 catarinenses que me deram um voto de confiança, que, infelizmente, não foi necessário para chegarmos na Assembleia do Estado de Santa Catarina, mas agradeço de forma muito especial aos quase 10.000. 9.842 blumenauenses que reafirmaram, nas urnas, o carinho que sentem com o trabalho que a gente faz nessa casa. Um trabalho que, além de eficiente, muito presente, digo, nunca faltei, numa sessão aqui na casa, 100% de presença. Nós temos, em relação também aos nossos gastos de gabinete, um cuidado muito grande. Fazemos um mandato, respeitamos a condução e a característica de cada vereador, mas eu mostro que é possível, sim, fazer um mandato presente, um mandato eficiente e um mandato com muito respeito ao dinheiro do contribuinte. Faço isso. Faço isso junto com a minha equipe, porque nós, antes de mais nada, amamos essa cidade. Essa cidade que me adotou, quando vim para cá com 4 anos de idade, cidade onde tive a possibilidade de ser advogado, professor universitário, de fazer minha militância social e de ser conduzido nessa casa. Por quase 5.000 blumenauenses, quando, de uma forma surpreendente, inclusive, para mim, me deram a possibilidade de estar aqui. Sei que trago várias responsabilidades. Responsabilidade de ser o vereador mais jovem dessa casa, de representar também uma geração que está lá fora, que acredita numa sociedade mais inclusiva, que acredita numa sociedade que dialoga, que acredita, sobretudo, na necessidade de a gente encontrar as soluções, que acredita no trabalho sério, diplomático. Faço a minha política com muita transparência, com muita seriedade, com muita tranquilidade. Me posiciono com coragem, me posiciono com independência. E fiz votos aqui, inclusive, contrários à minha questão partidária. Mas, sobretudo, com a certeza de que eu entrei na vida pública para ajudar a construir uma sociedade e um país melhor. Eu sei o que me move. Eu sei o que me traz aqui. E o meu eleitor sabe disso. E é por isso que a gente vai continuar, no ano que vem, no ano de 2019, com mais intensidade, revendo muitas questões, querendo estar mais presente da comunidade, e agora com uma outra responsabilidade. Agradeço, agradeço os votos que tivemos na mesa diretora. Marcelo, temos uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade de unir essa casa, mas uma responsabilidade também de continuar os avanços. E quero fazer um registro aqui ao presidente Marcos da Rosa, parabenizá-lo pelo seu trabalho nessa casa, e que a gente possa continuar os avanços que foram realizados. A vida é isso. A sociedade vai evoluindo. E os novos desafios vão sendo colocados. Que a gente possa ter muita maturidade, muita sapiência, para unirmos. Unirmos as feridas, unirmos as dificuldades, e construímos um 2019 de muitas conquistas. Já encaminhamos, no final desse ano também, um projeto que já foi aprovado na CCJ, e que eu já antecipo que lutarei muito, e conto com o apoio dos vereadores, que é a questão dos fogos silenciosos na nossa cidade. Quero fazer aqui, também, o registro do meu grande amigo Ivo Radlitz, que está aqui presente, e que tem sido aí um grande guerreiro junto comigo nas redes sociais nessa luta, Ivo. A gente aprovou nessa CCJ, e eu tenho certeza que a maturidade, a sensibilidade dessa casa e do executivo vão tornar possível, sim, o que a gente já poderia ter tido. Porque eu estou há um ano e meio nessa casa, brigando, indicação, requerimento, um monte de situação. A gente poderia ter saído na frente. Infelizmente, a gente vai ver agora, no final do ano, cidades como Florianópolis, tendo isso, e a gente podia ter. E que Blumenau seja... Gente, vamos ser inovadores. Tem muitas questões aqui na cidade que parece que a gente trava, que a gente joga contra a cidade. Blumenau pode muito mais, pode muito mais. E depende da mentalidade, depende do posicionamento de cada um de nós. Agradeço, do fundo do meu coração, a todas as pessoas, todas as pessoas que conversamos, todas as pessoas que conhecemos, todas as pessoas que tivemos contato, e servidores dessa casa, sempre, sempre extremamente presentes. Desejo também ao deputado Ricardo Alba, que estava aqui, muita felicidade na condição do seu trabalho. E, sobretudo, aquilo que eu digo, além das nossas divergências, das nossas dificuldades, o que tem que estar em jogo é, sobretudo, a nossa cidade, a nossa sociedade, e a construção de um Brasil melhor. Eu acredito plenamente nisso. Foi um motivo que me fez entrar na política, é um motivo que me faz, com todas as dificuldades, e não são poucas, de continuar aqui, mas sabendo, sabendo do trabalho que eu estou realizando, espero estar inspirando muitos outros jovens lá, para que possamos ser aí a mudança que esse país tanto necessita. Queria só situar que finalizamos este ano, inclusive, com algumas reuniões aqui, conseguindo apoio em relação a esse projeto, como é o projeto que mencionei, na questão dos fogos. Ontem tivemos uma reunião, temos uma foto aí, Ari, uma reunião com o Comped, o Conselho da Pessoa com Deficiência. Lembrando que essa nossa ideia beneficia não só os animais, mas as pessoas com deficiência, os enfermos, crianças, e já estamos trabalhando com apoios institucionais de várias entidades, entidades ligadas ao autismo também, e nós estaremos, no ano que vem, fazendo essa discussão com muita clareza, com muita transparência aqui, encaminhando aos vereadores essas manifestações de apoio que estamos tendo, também nas redes sociais. Tenho certeza que continuarei, continuarei aqui, fazendo o meu mandato, com transparência, fazendo o meu mandato, com coragem, porque esse é um atributo que não me falta, fazendo o meu mandato com a ideia que me fez, muito jovem, ser conduzido, na verdade, na questão da vida pública. E com um desafio a mais, um desafio agora administrativo nessa casa, e agradeço novamente a torcida lá fora e os vereadores aqui que me conduzem aí a possibilidade de ser vice-presidente dessa casa, e tenho certeza que, como foi esse ano, será um ano de muito aprendizado. Por fim, desejo a todas as famílias blumenauenses muita felicidade, festas, e que o espírito, sobretudo natalino, o espírito de construção de uma sociedade melhor, esteja, não apenas nesse final de ano, quando está todo mundo mais motivado, mas que possa nos conduzir durante o ano inteiro e que a gente faça um 2019 melhor do que o ano de 2018, e sempre melhor, porque eu acredito nisso. Obrigado a todos de coração, desculpas qualquer coisa, e vamos construir um 2019 muito melhor. Conectados, a gente pode sim fazer a diferença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.